Amigos, do portal J124 Horas, nós temos aqui um comprovante de doação, não coloco o nome da pessoa, que ninguém sabe se ela quer ser divulgada. Doação de sangue para o Samuel Nery de Souza. O Samuel é aquele garoto que foi, apareceu nas redes sociais, vários pedidos de sangue para ele. E nós nos deslocamos ao Hospital Tiberio Nunes, e graças a Deus a informação é boa. Nós estamos aqui com a nossa amiga Keliane Rocha, enfermeira, com a informação acerca do pedido de sangue para o Samuel. Bom dia. Bom dia. Tem procurado, muita gente tem procurado o Samuel aqui no hospital, a fim de fazer a doação, e as pessoas a gente está encaminhando ao hemólogo. O Samuel, ele teve alta, graças a Deus ele já recebeu a bolsa que ele estava precisando, mas por conta da sua patologia, ele é uma criança que tem anemia falsa e fórmula, e ele precisa constantemente do sangue. Então a gente pede que as pessoas continuem procurando o hemocentro, fazendo a doação, porque nesse momento ele já recebeu a bolsa, mas ele pode vir a precisar como outras crianças também. Ou seja, pelo problema ele está sempre precisando, então nunca vai sobrar sangue. Não, nunca vai sobrar. Além de outras pessoas, né?